Oi gente, aqui é a Kimberly E eu, Aion E esse é o segundo episódio da série The Queen of E-Race Se você não viu nenhum do primeiro episódio, você pode conferi-lo clicando na tela É isso aí, vamos lá, espero que vocês gostem Do wall jump on the trampoline and still on the ice Jump but doesn't move and do Keenan Keep jump and go on the tramp Oh my god, Julia! Julia, you did You are very pro, Julia Oh my god First, jump in the ice Very good, Julia And now, do wall jump Clim and go to the wood Grab the wood and take the edge of the cheese and back to the wood Oh my god Perfect, Julia Oh, you did I did I don't, beleza O que é isso? O que você acha do suporte ao jogador dado pelo ateliê 8211? Hmm... Péssimo! Oh my god, Julia! Você é muito mal Você sabe por que eu dei péssimo? Go, Julia! You know this map Yes! I first Oh my god, have a hacker I hate my life! Go, Julia! This map is easy Yes! Oh my god I die it What? What is this? What is this? Hacker! Julia! Bang! Jump and kidney in the ice Dual jump Oops Take the cheese and return to the lava Now you have to give the best of you Hit his head on the lava and get chocolate boost to the ice That will take you real hope No, não faz isso Olha só, Padinha Não faz isso O que você me chamou? Não Ooooooooh Quando você ousa Falar assim comigo Ah, Padinha Julia What You doing? What? Peca Show me What is Pepeca? It's pussy Oh, fuck Puss Nothing Nothing Oh, my god Julia Oh, my god You did Oh, I did Oh, my god Julia I love you You are very pro, Julia Julia Oh, my god I'm so sorry Oops Jump to the trampoline and go twice Jump the trampoline and go to the side of the chocolate Dual jump and climb here When hitting the trampoline, you do not need to stretch the chocolate You get the cheese without jumping Yeah, now Kina week slowing down And hit the trampoline and go to the tower of the hole Julia Oh, my gosh Oh, my gosh Yeah You did Perfect Julia What? I have a question What is the question? O que é Pepeca? Nothing Nothing Oh, my God Oh, my God You will never know, Lisbeth You will never know what that is Oh, my God O que você falou? Eu não sei O que você falou? Você é surda ou sua puta? Jump and run in the ice And hit in the tramp Go to the other ice And when you get close the ice You hit the mouse Oh my god, what you did Julia? I don't know Oh my god Do wall jump in the water And finish the map Julia, perfect Look at this Oh my god Bate aqui, Julia First you need to jump in the chocolate And hit his head on the timber And get momentum to move to another platform Nice Clip the wood and super Go Julia Good job Take the cheese And goes to the lower pet Exactly, Julia GG, Julia Irving One day I will be better than you Oh my god E é isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça do quê? De deixar o like E o favorito Isso mesmo Tchau Oh fuck Oh fuck